A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baixa confirmada, já achei o resto deles. Acesse os operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Gás se movendo. Você é um morto. Seu esquadrão entrou na zona segura. Tem um inimigo descendo na área. Põe no céu. Eliminados. Use uma passagem para achar o resto deles. Tchau. 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 O esquadrão inteiro está na zona segura. Acha confirmada, já achei o resto dele. O esquadrão inteiro está na zona segura. 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 deles é um esquadrão inimigo rastreando você tenta evitar eles entendido lambo 3-1 na estação ataque a caminho a resolução já era sem mais segundas chances caixas de suprimentos reabastecidas é melhor se equipar só tem mais quatro termina o trabalho e aí e aí guardião aliado ativo e aí 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 não tem mais alvos pra matar Olha quem chegou. Vocês foram para o inferno e dançaram na cara do perigo. É assim que eu gosto. Vamos ver como foram. É, isso é o que eu chamo de sniper. Não dá para dar mole, entendeu? Não é hora de descansar, de volta ao trabalho. É, isso é o que eu chamo de sniper.